Bom, dando sequência à nossa aula de competência, se vocês se lembram, estamos estudando aqueles critérios de fixação, lá do artigo de número 69. Então, mais uma vez, se vocês perceberem no roteiro de aula, estamos estudando os critérios de fixação da competência, que se encontram lá no artigo de número 69 do CPP. Artigo 69 do Código de Processo Penal. Escrevo aqui para vocês, CPP, artigo de número 69. Nós já vimos os incisos primeiro e o segundo. Então, até que se você perceber aqui, nesse nosso item 2.2, o nosso segundo critério de fixação da competência foi o domicílio ou residência do réu. Beleza? Muito bem. Alguém com o áudio aberto aí, queira falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Aprenderam de lidar com o Zoom, né? Aquela história de deixar o áudio na hora que for falar, né? Muito bem, então. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, nós paramos a última aula falando nesse segundo critério de fixação da competência, que é pelo domicílio ou residência do réu. Em outras palavras, se não for possível nós encontrarmos o lugar da infração, o critério a ser aplicado será onde o réu possui o seu domicílio ou residência. Que eu disse para vocês que em direito penal, processual penal também, nós não temos aquela preocupação em diferenciar domicílio ou residência. Para nós, em direito penal, domicílio ou residência é a mesma coisa. Onde o agente trabalha, onde o agente mora, onde durante a semana ele está desenvolvendo as suas atividades, e no final de semana ele volta para a sua casa ou para a casa dos pais, não interessa onde ele for encontrado, caracteriza seu domicílio ou residência. Tanto é que se vocês perceberem lá na redação do artigo 72 do CPP, nós podemos ter situações onde uma pessoa que nem sequer tenha um domicílio ou residência fixo, o exemplo típico é de um andarilho, de um mendigo, ele poderá ser processado onde quer que seja encontrado, pelo juiz que primeiro tomar conhecimento, que é o juiz prevendo. Isso nós falamos lá na nossa aula anterior, nenhuma novidade aí para vocês. Também comentamos, pessoal, essa hipótese aqui, do artigo 73 do CPP. Lembre-se, conforme o artigo 73 do CPP, nos casos de ação penal privada exclusiva, que é a regra geral das ações penais privadas, o que vocês conhecem com a expressão queixa-crime, então nos casos que cabe queixa-crime, a vítima da infração penal, que é a figura do querelante, recordam-se? Quem é o querelante? É o autor da ação penal privada. É a vítima da infração penal. No caso, o querelante, ele poderá ter aí, de qualquer maneira, ele poderá, só admitir o pessoal que está chegando, beleza, ele poderá optar entre, de qualquer sorte, deixa eu ver aqui, quem escreve desliga aqui, por favor, Ah, galera, pronto, desliga o microfone, pronto, desliga o áudio, beleza? Pronto, tranquilo aí, beleza? Vamos conectando. Guilherme, o seu microfone está ligado, Guilherme. Pronto. Pronto, o professor Marlon desativou o som, tá? Então nós ficamos aqui pelo chat, que é mais tranquilo para vocês, compreenderem, beleza, pessoal? Pessoal, então, muito bem. No caso do artigo 73 do CPP, a ideia é que o querelante, a vítima da infração penal, ela poderá optar entre o local que aconteceu o crime, bem como onde o querelado, o réu, tenha o seu domicílio ou residência. Poderá fazer esta opção, tá? Então, nos casos que envolvam crimes de ação penal privada, o querelante poderá preferir o domicílio ou residência do réu, ainda que conhecido o lugar da infração. Vou dar um exemplo bem bacana para vocês compreenderem. Imagine um crime contra a honra. Possivelmente, aí eu creio que vocês estão estudando na aula do Christian, crimes contra a honra. Imagine uma calúnia, uma difamação, uma injúria sendo cometida na comarca de Paranavaí. Para quem está em Paranavaí, evidentemente. Então, o sujeito A, nas comarcas de Paranavaí, xinga a pessoa de B. O sujeito A diz assim para a pessoa de B, B, você é um vagabundo, você é um sem-vergonha. Via de regra, o sujeito A cometeu um crime contra a honra, denominado injúria, artigo 140 do Código Penal. Esse crime contra a honra, esse crime de injúria, é um crime de ação penal privada. Ou seja, compete ao querelante ingressar com a queixa crime. E olha que interessante. O sujeito A xinga a pessoa de B, comete o crime de injúria na comarca de Paranavaí, porém, o sujeito A tem residência e domicílio na comarca de Maringá. Ele mora em Maringá. Ele foi até Paranavaí, enfim, a trabalho, etc. Se encontrou com a pessoa de B, por exemplo, e cometeu o crime de injúria. O fato aconteceu em Paranavaí, porém, o autor do crime, o sujeito ativo, o réu, possui domicílio-residência na comarca de Maringá. Nos termos do artigo 73 do Código de Processo Penal, o querelante, a vítima, o sujeito B, poderá optar, poderá preferir o domicílio-residência do réu, comarca de Maringá, ou poderá optar pela comarca de Paranavaí, onde ocorreu o lugar da infração. Nesse caso, o querelante, a vítima, poderá ter as duas opções. Aí vai depender daquilo que ele achar mais conveniente. Vai se aplicar ao caso apresentado, enfim, aquilo que for mais conveniente ele vai utilizar. Combinado, pessoal? Isso, na verdade, nós falamos na nossa aula anterior, que foi a última coisa que comentamos com vocês. Beleza aí? Recapitulou? Tranquilo? Podemos seguir? Recordam-se disso, por favor? Só me dê aqui um ok no nosso bate-papo, por gentileza. Recordam-se? Ok? Falamos a respeito disso, tranquilo? Beleza? Ok, ok, ok. Inclusive, aí o meu colacionador oficial, já fique a posto aí para você me ajudar com os artigos, tá? Nós vamos aqui referindo e, por gentileza, vocês vão colando aqui para mim no nosso bate-papo. Professor, por que você não coloca aqui o artigo? Poderia, tá? Mas é uma forma de fazer vocês pesquisarem e ficarem por dentro aí também, tá? O jeitão da aula de sempre do professor Mar. Nós temos que manter aqui o nosso padrão de aula. E o objetivo é exatamente isso. Beleza, pessoal? Bom, vamos então para o nosso terceiro critério de fixação da competência. Se você perceber aqui no nosso material no slide, é o item 2.3. Qual é o nosso terceiro critério, professor? Competência pela natureza da infração. Eu vou colocar aqui para vocês os devidos fundamentos legais. Código de processo penal, artigo de número 69, inciso 3º, combinado com o artigo de número 74. Sempre do código de processo penal. Isso, é isso aí, Giovanni. O objetivo é tirar a galera da área de conforto. Isso aí. Porque, na verdade, pessoal, estudar depende muito do professor passar para vocês o norte, o professor dar para vocês o que deve estudar, dar uma orientação, mas também depende muito, diria 51% a 49% para o professor, 51% para vocês, 49% para o professor, 51% de você também correr atrás, tá? Então, se você não estudar, se você não rememorizar, você não ver coisas que foram faladas anteriormente, vai ficar difícil. Então, a forma é justamente essa, que nós consigamos aí fazer as pesquisas e trazermos aí a legislação, jurisprudência, doutrina e por aí vai. Beleza? É, o problema são 51%. Sempre assim, né, pô? Normal, faz parte. Então, pessoal, nosso terceiro critério, competência pela natureza da infração. Artigo 69, inciso 3º, combinado com o artigo 74. Por favor, aí, se puder o meu colacionador oficial, coloque aí para mim o artigo 74 do CPP. Por gentileza, quem puder aí, o meu colacionador oficial, salvo engano, era o Iago, né, o Iago, se não me engano, se ele está presente aí, não sei, não me lembro. É, pois é. Então, quem puder, me ajude aí, colacionando o artigo de número 74 do CPP. Aqui no bate-papo. É, isso, obrigado, Iago. Artigo 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. Se estivéssemos numa aula presencial, eu pediria para alguém ler o código, né? Mas é para evitarmos aí problemas de microfonia, enfim, aquela história toda, né? Na última aula, teve alguém que estava fazendo janta, etc. e tal, e a gente acabou estando aqui e, por enquanto, deixar o áudio, né, sem vocês utilizarem, tá? A gente vai aos pouquinhos aí caminhando, tá? Pessoal, só uma curiosidade. Quem estava fazendo janta? Era o Guilherme que estava fazendo janta, Guilherme? Ah, Guilherme. Culpa da... Ah, é Hillary? Ah, Hillary. Queria ir sem Hillary. Pois é. Tudo bem. Beleza. Obrigado aí, viu, Hillary? O João Eliso acabou de dedar você, tá? Então, beleza. Deixe comigo. De boa. Sossegado. Ah, beleza. Deixe comigo, Giovanni. Assim que nós pudermos aí quebrar a quarentena, a gente vai, né? Beleza? Não, de boa. Sossegado. Tranquilo. Então, pessoal. Bom, competência pela natureza da infração. Se vocês perceberam, então, pela redação do artigo 74, a ideia, pessoal, é que nós também podemos ter competência de varas criminais especializadas. Esse nosso terceiro critério, pela natureza da infração, ele quer fazer você entender que dependendo do tipo de crime, dependendo da natureza da infração, dependendo de qual é o objeto jurídico daquela infração, nós teremos varas especializadas. Nada impede a criação de uma vara especializada de crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, crimes que envolvam a administração pública, crimes Maria da Penha. Por exemplo, aqui em Maringá, a quinta vara criminal da comarca de Maringá, ela é especializada em Maria da Penha. Ela julga todos os casos aqui em Maringá que envolvem a lei 11.340 de 2006, que é a nossa lei Maria da Penha. A mesma ideia, nada impede que se crie varas especializadas para julgar crimes de trânsito. Por exemplo, lá em Curitiba, nós temos duas varas especializadas que julgam os crimes na direção de veículo automotor. Até porque, se vocês terem a informação, a Malha Viária de Curitiba é a maior do estado, até porque é a nossa capital. Vocês imaginem quantas situações na direção de veículo automotor envolvendo condutas criminosas não poderão ocorrer. Claro que eu me refiro agora, pessoal, à competência criminal, mas essa história de vara especializada também pode ir para as outras matérias, cível, administrativo e etc. Por exemplo, vara de família, que é especializada. Podemos ter aí varas das fazendas públicas, que são especializadas. Então, nós podemos ter nestas ocasiões. Mas é claro que aqui, a grosso modo, a nossa ideia é retratar as varas especializadas das competências criminais. E detalhe, se você percebeu, na redação do artigo 74 do CPP, ok, Givalinho, a gente fala sobre isso. Na capital do Paraná era para ser Pitanga. Tudo bem, Givalinho. Curiosidades, né? Givalinho de suas curiosidades. Se vocês perceberam, pessoal, lá na redação do artigo 74, que o Iago colacionou para nós, reparem vocês que estas varas especializadas, essa natureza da infração, ela poderá ser estabelecida pelas nossas leis de organização e divisão judiciária. que, inclusive, se alguém se lembra, se alguém andou assistindo aqueles vídeos que eu postei para vocês na semana passada, nós mencionamos a respeito desta figura aqui no slide, do CODJ. Alguém se lembra? O que significa a sigla CODJ? Eu falei nisso nos nossos vídeos da semana passada, também falei disso na live da nossa aula da semana anterior. Alguém se lembra? O que é o CODJ? Isso é muito importante, viu? Na vida real, na vida prática, isso aqui é muito importante, hein? O operador do direito deve dominar em muito o CODJ. Alguém assistiu o vídeo, pessoal? Alguém se lembra o que é CODJ? Aqui no bate-papo, alguém consegue me colocar aqui? Espera aí, professor, que eu estou pesquisando, né? Então eu vou ajudar, eu vou ajudar. Muito bem, Beatriz Arneiro. Parabéns. Então eu não vou nem ajudar. Vou ajudar, então. Vou parafrasear aqui a Beatriz, né? Código de Organização e Divisão Judiciária. Então, mais uma vez, para vocês compreenderem, esta sigla CODJ significa Código de Organização e Divisão Judiciária. Lá no artigo 74 do CPP no CAPT, nada mais é do que as nossas leis de organização judiciária. Ou seja, cada estado da federação, cada estado do nosso país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, poderão criar estas leis com a finalidade de organizar a divisão de competência jurisdicional por parte de cada ente federativo. Então, por exemplo, até onde vai a competência da comarca de Paranavaí? Até onde vai a competência da comarca de Alto Paraná? Até onde vai a competência de Maringá? E uma vez que eu tenho a comarca de Maringá, quais são as varas criminais? Se é primeira, segunda, terceira, quarta e quinta? Se eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, o que compete cada vara criminal julgar? Então, reparem vocês, pessoal, que é muito importante o seu ADJ. Eu diria para vocês que, em termos práticos, é uma legislação de leitura obrigatória. Não apenas de leitura, como também de conhecimento. Em muitas ocasiões, eu já disse isso para vocês nos vídeos e também na nossa live da semana passada, em muitas ocasiões, nós podemos ter municípios que não são comarcas. Mas este município, que não é uma comarca, ele faz parte de uma comarca próxima. Como eu dou o exemplo aqui de Maringá. Em Maringá, tem um município aqui muito próximo a Maringá, denominado Paissandu. Paissandu é município, tem prefeito, tem poder legislativo, tem câmara de vereadores, tem tudo isso. Mas não é comarca. E o crime que, em tese, acontecer no município de Paissandu, pertence à comarca de Maringá. Alguém me ajuda aí, por gentileza? Na comarca de Paranavaí, nós temos aí, como competência, um município que, em tese, não é comarca. Quem pode me ajudar? Isso aqui, Givanildo. Amaporã. Então, o município de Amaporã, ele faz parte da comarca de Paranavaí. Nova aliança, o mesmo raciocínio, tá? Então, é sempre nesse sentido. Os municípios, muito embora não sejam comarcas, vão pertencer a uma comarca. E quem diz isso? É onde que eu quero fazer vocês entenderem. Quem diz isso? É o juiz de Paranavaí? É o juiz de Maringá que diz que é competente a comarca de Maringá para julgar os crimes que ocorrem em Paissandu? Não. Quem diz isso, pessoal, é o CODJ, que é uma lei estadual que organiza toda a nossa divisão judiciária. E vamos mais longe, tá? Não apenas a divisão judiciária, propriamente dita, como também as divisões extrajudiciais. É o CODJ, por exemplo, que vai dizer quantos cartórios de registro de imóveis tem a comarca. Não é isso, Givanildo? Você que entende dessa área aí, né? É justamente o CODJ que cria os cartórios de imóveis. É ele que estabelece isso. Ele vai mencionar quantos tem... Me ajude aí, Givanildo. E o Paranavaí tem quantos cartórios de imóveis? Um, dois? Me ajude aí, por gentileza. Dois? João Elisa aqui já respondeu dois. Muito bem. Tem dois. Maringá, pessoal, tem quatro. Pra vocês terem uma ideia. Quem estabelece isso, professor? O CODJ. Curitiba tem 15. Curitiba tem 15. Pra você ver a quantidade, tá? Então, os registros de imóveis, tabelionatos, enfim, juízes de paz. Tudo isso vai ser organizado pelo nosso CODJ. E eu insisto, vou ser repetitivo, hein? Na vida prática, é muito importante saber o CODJ. Então, por exemplo, professor, eu tenho interesse em trabalhar lá no estado do Mato Grosso do Sul. Eu quero ser advogado ou advogada, por exemplo, e trabalhar lá no Mato Grosso do Sul. Uma vez que você vai lá para o Mato Grosso do Sul advogar, você vai ter que estudar o CODJ do Mato Grosso do Sul. Que é diferente do Paraná. Compreenderam? Por quê? Porque cada estado possui o seu. E é justamente esse CODJ que, pra nós, agora, ele é interessante. Que ele é quem possibilita a criação de varas especializadas. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Combinado? Entendido? Bom, outro detalhe importante. Esse outro detalhe... Anote aí a nossa primeira OBS da aula de hoje. Lá no nosso critério pela competência da natureza da infração. Nossa primeira OBS da aula de hoje. A OBS é a seguinte. Todas as comarcas... Todas as comarcas possuem... Vara privativa... Todas as comarcas possuem vara privativa do tribunal do júri. Vara privativa do tribunal do júri. Muito bem. O que significa isso, professor? Significa que em todas as comarcas que você possa imaginar, nós vamos ter um juiz de direito, que é o presidente do tribunal do júri, se reunindo juntamente com os sete jurados, para julgar as infrações penais dolosas contra a vida. Não é diferente aí em Paranavaí. Se duvidar também na falta de juízes na região, de outras comarcas, Paranavaí acaba pegando também a competência de crimes dolosos contra a vida. Isso, às vezes, na prática ocorre, tá? O júri, ao invés de acontecer lá em Luanda, acaba acontecendo aqui em Paranavaí. Mas, pela lei, pelo CODJ, deveria ter essa vara do tribunal do júri. Então, quer dizer que, mesmo que seja o júri realizado em Paranavaí, é como se estivesse sendo julgamento na comarca de Luanda, neste meu exemplo aí. E assim, o que você possa imaginar em todo o território nacional. Em resumo, nós não podemos deixar de julgar crimes dolosos contra a vida pela falta de um tribunal do júri. Por que não, professor? Porque nós vamos conseguir alocar este julgamento em uma vara do tribunal do júri na respectiva comarca que for a competente. Beleza, pessoal? Que é, inclusive, a última parte aí do caput do artigo 74, bem como o parágrafo 1º, tá? Se vocês verificarem lá no parágrafo 1º, nós temos ali a competência específica do tribunal do júri para julgar crimes dolosos contra a vida. E, possivelmente, aí vocês já estudaram os crimes dolosos contra a vida, esse ano, na aula de penal 2 aí com o Christian. Me ajude. Quais são os quatro crimes dolosos contra a vida? Que vão ao júri. Mas quais os quatro? É, o Iago já colacionou, né? O Iago, ele colacionou, né, Iago, os artigos, né? Com respectivos parágrafos. Que eu vou resumir aqui o que o Iago colacionou para nós, tá? O que vai ao júri? Homicídio doloso, auxílio a suicídio, infanticídio e aborto. Homicídio doloso, auxílio a suicídio, infanticídio e aborto. Essas quatro infarções consumadas ou tentadas serão da competência do tribunal do júri. E aqui o Poldo já colocou, homicídio doloso, aborto, infanticídio e auxílio a suicídio. Pessoal, só lembrando que este auxílio a suicídio, vou até escrever aqui para vocês, ó. Não faz parte aqui da nossa aula, mas é só para lembrar vocês, tá? Só lembrando que este crime de auxílio a suicídio, que é o artigo de número 122 do Código Penal, do Código Penal, teve alteração pela lei do pacote anticrime, pessoal. Se vocês pegarem esse artigo 122 do Código Penal, ele possui nova redação pela lei do pacote anticrime, que é o pacote aí que o Sérgio Moro nos deixou, saiu do governo e nos deixou isso aí para resolvermos. Traduzindo, também vai a júri, você deve se lembrar disso aí na aula do professor Christian, deve ter dito isso para vocês provavelmente, enfim, também vai a júri agora aquele cidadão que induz o outro a se automutilar. Por exemplo, o sujeito A diz assim para B, B, por que você não corta a sua mão? B, por que você não corta o seu pé? B, já que você é um aleijado, por que você não corta as suas duas pernas? Esse cidadão que está induzindo a automutilação e acaba o outro fazendo a automutilação, esse cidadão aí vai a júri, tá? Aquele que fez a indução, ele também vai ser levado ao tribunal do júri. Passou a ser crime doloso contra a vida. Isso, a baleia azul. Exatamente isso, naquela história toda, que não sei o quê. Porque, Guilherme, inclusive tem um doutrinador, filósofo, bem famoso, que eu não vou dar aqui o nome, para que não tenhamos aí problemas, porque vai que você lê, e aí fica complicado. Mas nós temos um filósofo, um doutrinador bem famoso, de maneira mundial, já escreveu essa obra há muito tempo. E este filósofo, Guilherme, ele incita as pessoas a se suicidarem. Se você ler as obras que ele escreve, ele incita publicamente o suicídio. E aí, quando ele fez isso, ele não é brasileiro, tá? Ele é de outro país. Quando ele fez isso, ele, no seu país, sofreu um processo penal por conta disso. Claro que ele foi absolvido, tá? Porque ele argumentou que não tinha dólar, pá, 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 aquela coisa toda. Mas se você ver nitidamente na obra dele, ele deixa isso à disposição para aquela pessoa que, em tese, tem essa vontade. Então, acaba aí sendo uma instigação ao suicídio. Que é mais ou menos semelhante ao caso da Baleia Azul, comentado pelo Cristian. Enfim, roleta russa, né? A mesma ideia, vamos brincar de roleta russa, etc e tal. O Givanildo aqui, o Reverendo Munho, o Pastor Miranda Leal, era de Maringá. É, mas esse Miranda Leal está em Maringá ainda, viu, Givanildo? Acho que ele se encontra aqui em Maringá, né? Mais conhecido como Mimanda Real, né, Givanildo? Pois é. Mas, enfim, pessoal. Beleza, galera? Bom, nesse item 2.3 ainda, pessoal, o que nós faremos a partir de agora? Nós vamos estudar algumas súmulas. Então, coloque aí no seu material, vou pôr aqui no slide, súmulas relacionadas à competência pela natureza da infração. Eu quero comentar aqui com vocês algumas súmulas que têm a ver com este nosso critério da natureza da infração. Se vocês bem se lembram, eu já afirmei também naqueles nossos vídeos da semana passada, bem como na nossa live. Pessoal, se o professor Marlon fez vídeo e os demais professores fizeram vídeo, é para vocês assistirem. Então, isso daí, estou aqui falando para vocês várias vezes. Vocês me pediram para fazer um vídeo, é para eu colocar matéria para você aprender, tá? Então, não é para o vídeo estar lá bonitinho, ficar lá sem dar o play, sem conectar, nada disso. É só entrar lá no nosso canal do YouTube, lá na nossa playlist, que você vai ver o vídeo. E lá no vídeo, se você se lembra, bem como na nossa live da semana passada, eu disse que muitas regras de competência estão em súmulas. Recordas? Quem se lembra disso? Me coloque aqui no bate-papo. Quem se lembra que eu falei sobre isso? Muitas regras de competência estão em súmulas. O Sonier acabou de colocar aqui, olha, ele se lembra. Eu até disse, né, Sonier, que às vezes eu tenho uma súmula do STJ e depois eu tenho uma do Supremo. E aí pode ser que as duas falem a mesma coisa, ok? Mas pode ser que as duas falem coisas diferentes. E aí, galera, aí a coisa começa a complicar, tá? Mas é por isso que nós vamos examinar as súmulas. E eu também disse pra vocês que se tiver uma súmula e tiver uma lei, prevalece a súmula, hein? A força do nosso poder judiciário, ela é muito grande, ela é bem pontual pra regulamentar questões, inclusive, contrariamente à lei, tá? Não importa o que diz a lei, o que importa é o que o juiz decidiu. Não importa o que diz o Código de Processo Penal, o que importa é o que o Supremo interpreta. É mais ou menos isso, tá? E não é diferente pra nós nas súmulas. Beleza, galera? Bom, quais são estas súmulas, professor? Vamos a elas. É, Guilherme. Exatamente isso, Guilherme. Guilherme, na vida profissional, quando você estiver atuando, você vai ver que realmente as demandas, as causas, são decididas no Supremo Tribunal Federal. É aquilo que eu já disse pra vocês. Quando a pessoa tiver condições de pagar bons advogados e o advogado chegar no STF, vai resolver a parada. Semana passada mesmo eu fui contratado e não tinha alternativa na comarca. O que nós fizemos? Apresentamos um habeas corpus no STF e o STF deu a liminar. O que o juiz de primeiro grau não fez isso, tá? Então isso é uma situação que complica. Deixa eu ver aqui a pergunta do povo. A súmula sempre prevalecerá sobre a lei? É que assim, o juiz de primeira instância, o Tribunal de Justiça de segunda instância, eles não são obrigados a catar a súmula. Eles podem ir contrariamente. A mesma coisa do advogado, ele pode desenvolver teses e petições contrariamente à súmula. Não tem nenhum problema, tá? Mas, por exemplo, o que eu quero fazer vocês entenderem. Se chegar no STJ e no STF estiver simulado, não tem conversa. O STJ e o STF vão aplicar a súmula. Então, nesse caso, quando chegar no STJ e no STF, que eles decidiram conforme a súmula encontrar a lei, vai prevalecer a súmula. Isso eu quero fazer vocês entenderem, tá? Mas pode ser, por exemplo, Gustavo, que no amanhã o STJ venha e cancela a súmula e volta a aplicar a lei. Isso pode acontecer, tá? Em tese. Como aconteceram situações que acabaram, de qualquer sorte, cancelando as súmulas. Beleza? É uma brincadeira de gato e rato, Givanildo. É isso aí mesmo. Gostei aqui da sua expressão. É gato e rato porque num dia é de uma forma, no outro dia é de outra. O Gustavo Poudo que o diga. Mandaram prender o Lula e depois mandaram soltar o Lula. Por que que já não tiveram esse entendimento desde a primeira oportunidade que o Lula foi julgado? Por que que agora voltaram atrás? O que que é certo? Era antes ou é agora? E aí? Então é complicado isso. Então é por isso que nós temos que tomar essas cautelas, tá? Mas é o nosso poder judiciário. Ok, pessoal? Bom, primeira súmula que eu quero comentar com vocês. Por favor, Iago, oracione pra nós a súmula 38 do STJ. Súmula 38 do STJ. Não abusa, Gustavo. Não abusa, hein, Pouco. Não abusa, hein? Súmula 38 do STJ. Se o Iago puder colacionar pra nós. Beleza. Ele vai localizando. Súmula 38. Muito obrigado, Iago. Súmula 38. Compete a justiça estadual comum. Pessoal, sumulante aqui também, né? Helmars Airlines. Viajou na maionese, hein, galera? A justiça estadual sempre é comum. Porque você concorda? Quais são as justiças especiais? Do trabalho militar e eleitoral. A comum estadual sempre vai ser. Então nem precisava dessa comum. Tudo bem. Então, compete a justiça estadual. Fica melhor desse jeito. Na vigência da CF de 88. A redundante. Isso aí. O processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Vamos sintetizar aqui pra vocês. Justiça. Opa, o que que eu escrevi aqui? Pronto, vamos lá. A justiça estadual é competente para julgar qualquer contravenção penal. Ainda que a vítima seja a União ou uma entidade federal. Tô ajudando vocês a escreverem aí, tá? Explicando melhor a súmula 38 do STJ. Justiça estadual é competente para julgar qualquer contravenção penal, ainda que a vítima seja a União ou a entidade federal. Pra quem se lembra da aula de terça-feira, eu disse pra vocês que é de competência da justiça federal os crimes em que a vítima for a União ou uma entidade federal. A justiça federal, ela vai julgar crimes onde a vítima é a própria União ou uma entidade federal. Professor, mas o que você escreveu aqui? O que eu escrevi é o que está na súmula. Quando nós tivermos uma contravenção penal, mesmo que a vítima seja a União ou uma entidade federal, a competência não vai ser mais da justiça federal. Vai ser da justiça estadual. Ok, pessoal? Professor, o que é uma contravenção penal? Eu vou explicar pra vocês agora na sequência. Pessoal, como falta aqui 30 segundos pra nós terminarmos aqui a nossa primeira aula, nós vamos então interromper a sessão e voltar na sequência. Podemos voltar na sequência em intervalo? Pode ser? Aí terminamos mais cedo? Podemos? Sim ou não? Beleza, Gilmanildo? Sim, galera? Beleza? Então vamos lá. Então vamos encerrar aqui. E vocês já acessem o nosso segundo link lá que eu mandei aí pros representantes. Já voltamos então. Valeu! Tchau, tchau!